Quem não tem... Eu... Eu... Ser criativo não significa estético, significa abrir o universo de possibilidades e ir além das possibilidades que as pessoas costumam ir. E qual é o grande lance? É que nós, qual foi o nosso treinamento de solução criativa de problemas? Quando a gente, durante os 15 ou 20 primeiros anos da vida, nosso treinamento foi receber problemas através de provas, várias provas por ano, cada prova com 15, 20 problemas. E mediante esses problemas, quais são as regras do jogo? Primeira regra, só tem uma resposta certa. Essa resposta você não tem que imaginar, você tem que recuperar a imagem já imaginada pelo professor, que é o que está previsto no gabarito. Porque o segredo da vida é acertar o gabarito. Esse é o segredo da vida. Se você acertar o gabarito, você vai ter sucesso, meu filho. O gabarito das provas. E o que é acertar o gabarito é chegar naquela resposta previamente definida, que não envolve usar a imaginação para criar imagens, apenas a memorização para recuperar imagens, que todo mundo da sala chega na mesma resposta. Quando você passa os 15 ou 20 primeiros anos da vida com esse tipo de treinamento, você incorpora na sua forma de ver o mundo que os problemas só tem uma solução certa. Portanto, todo problema tem um milhão de soluções certas. Então assim, o lance número um de criatividade é... É, diz uma mensagem sobre criatividade. Não se contente com a primeira resposta certa. Essa é uma mensagem para mim. Não se contente com a... Encontrou a primeira resposta certa? Legal. Essa resolve. What else? O que mais? Ontem eu estava contando para todos os bastidores que eu estava lá em casa com o Godzilla, falando sobre palestras, sobre ele querer criar palestras e tal, não sei o que. Falando sobre a vida e tal. E eu falei exatamente uma coisa parecida para ele, que ele falou assim, velho, eu estou querendo retribuir para a sociedade as coisas e tal, então eu estou querendo começar a fazer uns clipes assim, gratuitos, para artistas começando e tal. Eu falei, ótima forma de retribuir. Vamos pensar em mais 10? Essa é ótima. Vamos pensar em mais 10? Porque assim, para o problema, como o Godzilla pode retribuir para a sociedade, fazer clipes é uma solução. É meio que o toma lá e dá cá. Eu ganho dinheiro fazendo isso, devolvo fazendo isso. Mas assim, mas a gente tem que... Essa sua sugestão de a gente não parar na primeira solução, é porque a gente começa a ser mais criativo a partir da segunda, por exemplo? Sim, cara. Sim, claro. Porque é o não óbvio, né? É o não óbvio. Porque a primeira resposta certa, eu já sei. É aquela que está no banco de dados, não só seu, mas de muita gente provavelmente. Eu já sei, entendeu? Então assim, para ser criativo, se você só incorporar isso na sua vida, porque o ser criativo, e aí eu não estou falando de fazer obras-primas criativas, eu estou falando de viver uma vida criativa. É uma vida que mediante os dezenas de problemas que tem num dia, que eu falo problema, não é só treta. Qualquer coisa é um problema, qualquer questão é um problema. Perante grande parte dos problemas, você, se você resolve 10% deles, não se contentando com a primeira resposta certa, você vive a vida criativa. Porque grande parte dos problemas, não é para a gente ser criativo, a gente enlouquece. Para o problema, acordei com a boca fedendo, eu pego a parte dele e escovo os dentes, porra. Se eu for criar, imagina, aí gasta energia demais. Basta aquele 1% safadão dos problemas, porque o mundo é 100% quadrado. Aí eu acabo aqui, 1% das vezes, não se contento com a resposta certa, abre possibilidades e tem, aí vem a coragem. A coragem de fazer diferente. Porque o gargalo da criatividade é coragem. Se é uma coisa nova, fora do padrão, não foi validada ou foi pouco validada, portanto tem risco. Havendo risco, tem medo. Havendo medo, precisa de coragem. Porque coragem não é não ter medo, coragem é enfrentar o medo. Acaba que não tem medo, é doido. É o destemido, é doido, é perigoso. Acaba que não tem medo. Que aí só tá na minha memória o negócio do KondZilla, porque ele, tudo que ele criou o KondZilla, quem não conhece o KondZilla é o cara que criou o canal de clipes de funk e tal, o quarto canal do mundo. Passou o Whindersson agora, né? Passou o Whindersson, é o terceiro ou quarto do mundo, 50 milhões de inscritos. E toda a gênese do KondZilla tem a ver com dois questionamentos. O primeiro questionamento que ele fez, quem disse que o funk não pode ter alegria? Ah, que esse modelo americano, né? Ter desenhamento, né? Porque o funk e o rap, eu não entendo muito de música, sabe? Eu sei que ele questionou o jeito que se fazia funk, era só a fuleragem pela fuleragem, assim, muita putaria, muita... E continuou tendo putaria, mas ele adicionou a camada americana. Ele fez a questão, por que nós não podemos fazer igual os americanos? Que é aquele clipe de funk colorido, com festa, lifestyle e tal. A ostentação também, mas não é só a ostentação, a pitada. A pitada também é alegria, é cor, é festa, entendeu? É um negócio super positivo, né? Algumas vezes fica meio exagerado, né? E tal, mas enfim. Tudo surgiu no questionamento, ele fez, quem disse que tem que ser do jeito que é hoje? Quem disse que não pode ser daquele jeito, como inspirado dos americanos? E o segundo questionamento que ele fez foi, quem disse que o diretor não pode ser o protagonista? Esse é muito interessante que ele fez. Por quê? Porque diretores nem tinham canal. A premissa do mercado é, posta-se as obras audiovisuais nos canais dos artistas, do que canta, do que aparece, e não do diretor. Então ele fez um questionamento que quebrou o paradigma. Não, eu vou postar no canal do diretor, no canal do Kondzilla, sou o diretor. E aí ele mudou a dinâmica do mercado a fazer isso, né? É, hoje mesmo já tem uns canais, dois ou três canais no YouTube também que saem a mesma linha. Foi o que você falou. Ele foi o cara que ficou descalço. E tudo porque ele questionou o status quo. Então, por que tem que ser assim? Por que disse que tem que ser assim? E aí volta a história da educação, né? Que do mesmo jeito que a escola fez um treinamento de problem solving pra gente errado, a resposta certa, só tem uma, não sei o quê, a escola também podou o questionamento. O questionamento crítico, porque você não pode chegar e falar pessoal, mas por quê? Por que a gente tem que aprender isso aqui? Por que não sei o quê? Se você começa a fazer isso, você leva um cala a boca. E esse é o músculo que cria a inovação. Desde a inovaçãozinha de ficar descalço, ninguém tinha questionado por que ter que ficar descalço. Até o maior canal do YouTube. Tudo surge de você questionar algo já existente. É tudo que você fez, que questionou, né? Por que a sua educação financeira tem que ser pesada? Você fez um questionamento. Talvez inconscientemente, mas fez. Por quê? Por que não pode ser resenha leve, de boa, de frescura e tal? E falar de bagulho sério, de investimento, de não sei o quê? Pô, você tá quebrando um paradigma que tem um livro muito famoso que chama O Sucesso é Óbvio, né? E acho que você tá indo por uma linha de que questionar o Óbvio acho que traz uma solução criativa. Mas a minha pergunta pra você é o seguinte, cara. Todos os dias eu tenho que tomar milhares de decisões, desde coisas pessoais que todo mundo tem, até decisões de negócios. E você falou que nem todas as decisões são aquelas que a gente tem, que eu deve pensar de uma forma muito criativa. Tipo escovar os dentes, né? Então, já que você lançou essa, como que eu faço pra identificar o que é uma solução que exige um brainstorming, pensar de forma muito diferente, etc? E uma coisa que é óbvia. Como que a gente ficou um problema óbvio e um problema poderia ser mais criativo? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Você vai ter que pegar e escolher aleatoriamente... Não aleatoriamente. Eu diria, quais são os critérios? Os critérios é qual é o problema que caso você faça de um jeito fora do padrão, vai trazer o maior ROI. Seja ROI financeiro, ROI de felicidade, ROI de tempo. Então, essa é a pista pra encontrar qual é o que vale a pena. Escovar os dentes provavelmente não é. A não ser que seja dentista. Aí se você começa a buscar um jeito diferente, você cria um produto e aí dá ROI, né? Mas eu tô falando só de dinheiro também, tá? Pode ser que seja ROI de felicidade também. É, eu tento todo dia achar uma solução criativa pra arrumar alguns problemas na edição. Tipo, eu assisto um vídeo no YouTube e o cara fala assim, ó, tem que fazer uma máscara. Eu falo, nossa, é muito complicado. Eu acho que se eu duplicar e cortar, vai ser mais fácil. E eu faço isso e realmente é mais fácil. Então, tipo, o cara me mostra uma opção. Eu falo, não, cara, eu acho que dessa opção dá pra fazer assim, que é um pouco mais rápido. E eu faço isso todos os dias da minha vida. Tipo, o Guilherme, que é o ex-estagiário aqui do Primo Rico, vira e mexe, ele tá fazendo uma coisa super complicada. Eu falo, não, Gui, se você fizer isso, vai mais rápido. Aí eu mostro pra ele, faço e tipo, meu, ele perdeu uma hora tentando fazer um negócio super complexo e eu ensinei em 10 minutos como ele faz um negócio. Isso é interessante. Uma sacada criativa é um salto de tempo. É um salto de horas. Por isso que o paradigma de medir a produtividade por hora de trabalho, a gente sabe que não faz mais sentido, né? Porque eu posso estar aqui, coçando o saco, vendo as estrelas e ter um insight e eu mando um áudio pra alguém e de repente a organização ganhou 500 horas. Exatamente. E aí eu vou pra casa dormir. Já fiz um trabalho muito bom hoje. Fiz essa organização ganhar 500 horas. Porque eu tive uma ideia que dá um salto de tempo. É um salto no futuro, entendeu? Agora, ó, pessoal, hoje a gente tá aqui com o Murilo, né? Pô, quem não conhece o Murilo Gan? Pô, é um cara... Eu sou muito fã, já sigo ele há muitos anos. E, pô, o Murilo, na verdade, começou a carreira dele há muitos anos. Já teve milhares de negócios. Inclusive, um deles montou um site na internet de... O que você fazia mesmo, Murilo? O primeiro que eu fiz? É? O primeiro foi... Eu vi uma grande oportunidade que era a Playboy. Não tinha site no Brasil ainda, isso em 96. Então, eu escaneava as fotos da Playboy e botava na internet e eu dominava a Playboy na internet brasileira. Olha aí. Entre outros. Pô, já foi também um... Entretenimento jovem. Será que você já usou esse serviço aí, Kaique? O Kaique já usou isso, com certeza. E também já foi, pô, o meu humorista favorito aí. Nunca esqueço das passagens do estagiário, que acho que foi a primeira vez que a gente teve contato ali. Admirei demais. E hoje é uma referência em criatividade, né? E aceitou o nosso convite de vir aqui no PrimoCast conversar conosco, compartilhar esses insights. E, na verdade, eu queria começar, Murilo, te fazendo uma pergunta, porque a gente gravou um dia desses, um PrimoCast, com o Walter Longo. Eita, meu mentor. Ô, que legal. Irmão, amigo, e ele é pra mim. Você fala, ah, quem são seus mentores? Eu, Walter Longo, eu falo logo um dos primeiros, assim. A cada dois, três meses, eu vou lá no histórico dele em Barueri e ouvir ele. Assim, ouvir, assim, trocar, claro. Trocar, né? Ele é... Então, mas é legal você falar isso, porque o nosso papo foi muito sobre inovação, né? E a gente tá aqui falando sobre criatividade. Então, eu queria te perguntar o seguinte, existe uma diferença entre essas duas coisas? Ah, ótimo. Lindo. Papai, vê só. Na minha visão existe, a minha forma... Eu vou descrever três palavras aqui. Inovação, criatividade e imaginação. Que é importante entender a diferença. Vou começar por imaginação. Imaginação é uma habilidade da espécie Homo sapiens. Cada bicho tem seus atributos, né? A espécie Homo sapiens, dentre outras coisas, nasceu um bagulho chamado imaginação. A capacidade de criar imagens. Criar imagens é um negócio que parece simples, mas é um nível de abstração. Esse aí tem aqui, ó. Pessoal, todo mundo agora fecha o olho de estar na final da Champions League. A gente cria essa imagem, entendeu? É muito louco a capacidade de imaginar. É muito profunda. É muito forte. A capacidade de imaginar está por trás da fé. A fé só existe porque essa capacidade de imaginar, porque no fundo fé... É o uso da imaginação aplicado a uma parada, entendeu? Então imaginação foi o que fez a gente na floresta com outros bichos. Porque a gente como bicho é meio meia boca. A gente não é o bicho mais rápido, não é o bicho mais forte. A gente não é fisicamente o fodão. Estava o leão lá. E a gente, cara, imagina que está na floresta com o leão. É que você não viu o Renan que veio semana passada, né? Que veio o rapido. Eu vou te falar que o Renan, se ele tivesse nessa época aí, o dinossauro ia ter medo dele. Mas assim, o homem dominou o leão, o torno zoológico, porque teve a capacidade de criar imagens, armadilhas, armas, estratégias. Ele imaginou. Os animais, outros animais, são fadados ao instinto, fadados às memórias. Eles discutem que um outro animal tem um pouco de imaginação e tal, mas é irrelevante perante ao humano. Fechou. Imaginação é isso. Criar imagens. A imagem pode ter valor ou pode ter valor nenhum. Se a gente ficar imaginando agora um elefante verde voando, foda-se daí. Não quer dizer nada. Quando a imaginação passa a ter valor, uma das principais formas, ou talvez a única, porque é muito genérico, é quando a imaginação resolve um problema. Aí o bagulho passa a ter valor. Então, criatividade é a imaginação aplicada a resolver um problema. Você pode resolver um problema com imaginação ou sem imaginação. Você pode resolver um problema com memorização, com recuperação de imagens, ou usando a imaginação para criar uma nova imagem. Então, uma solução. Criatividade é o uso da imaginação para dar solução para um problema. Agora, esse problema, ele pode ser um problema específico seu. Você está na sua casa, tem que organizar os livros, e você usa a sua imaginação, a solução padrão, que você já tem essa imagem imaginada, fazer assim, assim, assado com os livros, e você inventa um jeito novo, pelo menos, para você criar uma imagem nova. Isso é criatividade. Agora, quando você consegue empacotar essa solução para que ela gere valor para outras pessoas, essas pessoas tenham percepção de valor na sua solução, aí vira inovação. Ou seja, inovação é a criatividade empacotada, produtizada, mesmo que seja para o cliente interno. Não é só produto externo. Você pode estar aqui dentro da sua empresa, e você usa a criatividade e empacota de um jeito que todas as áreas agora vão poder fazer assim. Isso é inovação. Então, o professor Silvio Meira, que é outro mentor meu de Recife, ele falou uma vez uma frase, inovação é a criatividade emitir nota fiscal. Nota fiscal, papai. Moendo. Moendo. Gerando valor, seja interno, seja externo. A criatividade, ela resolve um problema. A inovação é quando as outras pessoas percebem valor que você criou. É quando você empacota essa solução de problema, não serve só para você. Gera valor para outras pessoas, elas veem valor e querem fazer transações monetárias ou troca de tempo, ou algum tipo de escambio, porque vê valor naquilo. Vamos ver se isso daqui se aplica ao nosso exemplo. No primo, a gente tinha um problema para resolver que era assim, as pessoas não tinham acesso a informações em que elas entendiam sobre investimentos, sobre dinheiro, era uma coisa muito distante delas e a gente usou a criatividade para falar, bom, vamos entregar isso aqui de uma forma acessível na internet. Quando as pessoas começaram a se inscrever no canal e entender que existia um valor grande nisso, vieram patrocinadores, parceiros e etc., isso daqui virou uma inovação. Virou inovação. É isso aí. Agora, no dia a dia, o que você fez da máscara foi criatividade. Na parte da edição. Da edição lá, não sei o quê. É assim. Agora, se você pega isso aí e transforma num curso ou numa palestra sobre edição de vídeos, aí, inovador para mim é o adjetivo PJ. E criativo é PF. Entendi. Inovador porque, no fundo, quando eu digo PJ, até um profissional liberal ele é um PJ também. Os seres humanos são criativos e a soma de seres humanos que, mediante seus desafios, pequenos, médios ou grandes, pessoais ou profissionais, eles costumam se abrir a dar soluções criativas quando junta seres humanos e todos vocês aqui, eu não se conheço, mas aposto que todos são seres humanos criativos. A soma de seres humanos criativos cria uma organização primo rico e inovadora. Porque não bastava você ser criativo. Se só você fosse, talvez eu podia até dar certo também, mas seria mais difícil e com risco maior. tem outras pessoas ao seu redor também que, mediante os desafios, seja da edição, seja de onde vamos gravar, seja de, ah, qualquer desafio pequeno, seja um financeiro lá, não se contenta com a primeira resposta certa. São as pessoas questionando o padrão para fazer diferente. Mas existe uma diferença também do cara que ele fica só preso nessa imaginação, ele tem uma dificuldade de partir para a ação? Muito. Porque eu acho que tem que ter uma soma, né? Muito, muito... Não, sem dúvida. E deixa eu até adicionar. E aqueles caras que às vezes se juntam para comer uma pizza, tomar uma breja e tal, e ficam só brainstormando, sei lá, assuntos aleatórios. Esses caras é um grupo de amigo que eu tenho que faz seis anos que querem lançar uma marca inovadora com uma ideia inovadora e essa ideia inovadora já ficou velha porque toda vez que eles param para analisar e fazer, passou o time porque alguém já fez antes. Vamos ver se está para a próxima adição. Qual é o grande gargalo da criatividade? Coragem. Todas as pessoas que param na imaginação, na minha visão, é um problema de coragem. E aí eles inventam um monte de outros problemas, mas a root cause, a causa raiz do bagulho, é a coragem. No fundo, no fundo, tem medo envolvido. O medo do novo. O medo... Tem gente que tem medo de dar certo. Tem gente que tem medo de ser rica. Tá, tu é louco. Tem medo para tudo, porra. Entendeu? Então, o cara muitas vezes tem medo do julgamento. Se isso que a gente está aqui imaginando na mesa de barra, se a gente começa a colocar em prática, ah, o que a minha mãe vai dizer? Medo de julgamento da mãe, medo de julgamento da mulher, medo de isso não dar dinheiro e eu ficar liso, medo de dar muito certo e eu ficar rico e eu ficar famoso, mas eu não quero não. No fundo, tem um bocado de medo envolvido. E aí, cada um com medo diferente, ninguém faz porra nenhuma. Eu tenho até um exemplo muito bom que aconteceu na minha faculdade quando a gente estava no ensino médio ainda, né? Eu fiz um ensino que era um ensino médio normal e o técnico também. Então, no final do curso, a gente tinha que fazer um mini TCC. E aí, um dos grupos, eles tiveram uma ideia de qual era o problema que eles vinham, né? Quando você tinha que fazer academia, você tinha que fazer em uma só. Então, eles tiveram a ideia de tentar conversar com várias academias diferentes e tentar ver uma forma de você poder ir em uma ou duas ou três mais. E esse projeto foi um dos mais rechaçados pelo professor, que colocou 10, 15 mil problemas e aí a galera não sabia responder. E aí, eles desistiram. Depois, um, dois anos depois, surgiu o Jim Pass. Veio aqui onde é o Adesso Piero, que é um amigo nosso, empreendedor também, e ele estava contando de que ele é um investidor também e veio um cara apresentar uma ideia para ele e falou o seguinte, cara, tu com uma ideia aqui nova, inovadora, e, cara, é um negócio de você pedir táxi pelo aplicativo e tal. Cara, 50 mil dólares e você vira sócio. Ele falou, você está louco, ninguém vai fazer isso. Cara, e qual empresa que era? Era 99 Táxi, cara. E ele perdeu isso lá no começo. Assim, tem também a coragem, né? É, eu criei... Mas você concorda que é muito mais difícil também você acreditar no negócio que está em um ambiente de muita criatividade, que nem saiu do papel? Mas aí também não é uma questão de você procurar as pessoas certas, cara, que às vezes você fala o cara errado, obrigado? Você é um visionário e o cara não tem aquela visão. É, eu acho que também tem o negócio do tempo. Tipo, eu não sei da história do 99, de tipo, quanto tempo demorou para aquela conversa inicial que o cara não quis ser sócio ao tempo de lançar o aplicativo? Porque eu lembro de uma palestra que eu ouvi sua, o Morelo, que você, basicamente, você lançou o iFood lá atrás. Do ano de 90. O iFood com fax. Com fax, com beija e depois fax. Então, tipo, cara, se você tivesse essa ideia em 2005, você seria o iFood hoje? Claro, sem dúvida. A gente, eu captei um milhão de reais com o salário mínimo era 120. Olha que louco, eu tinha 16 para 17 anos, tinha largado a escola. Nos anos 90, captei essa grana para criar o Peça Comida, que era o iFood, via pager, mas o pager quebrou. Aí eu troquei para fax, o fax não prestava, não dava o ping de retorno direito. E a gente morreu com o dinheiro na mão, com a puta ideia, porque não existia forma de comunicação. O SMS ainda não era difundido e morreu. Aí tem uma questão de timing, né? De que, putz, ou eu tinha que ter muito dinheiro para ficar, porque chegou o momento que meu time passava o pedido para o telefone. O cara pedia pela internet, mandava via fax. Como o fax nem sempre dava o ping de retorno, meu time ligava para dizer o pedido. Perdeu o sentido do negócio. Mas, se eu tivesse fôlego financeiro, talvez eu aguentaria loucamente passando para o telefone mais um ano, dois anos. Se eu percebesse, tivesse conectado também com o mundo da telecomunicação, se soubesse o roadmap do SMS no Brasil, aí depende de informações, né? Eu não tinha essa visão. Se eu soubesse que o SMS vai acontecer isso e isso e não sei o quê e vai popularizar, aí eu talvez arrumava mais dinheiro, segurava e... Eu acho que isso entra muito no negócio da tentativa e erro, porque o timing é importante em quase todas as áreas da vida. Quando a gente fala do mercado financeiro, o timing é o que define, se você vai comprar Banco Inter e ganhar 400% de rentabilidade ou comprar Banco Inter e perder 30% por ter errado algumas semanas aqui de timing. É isso aí. Então, quando você está falando do iFood, é a mesma coisa. E aí você vai ter o Big Short, o filme do mercado financeiro. Se o cara não tivesse fôlego financeiro para aguentar segurando, pagando margem da posição dele antes da crise, ele teria quebrado, mas ele não quebrou e ficou super mega bilionário, porque ele teve fôlego financeiro para segurar. E aí, cara, tem a minha visão de tudo isso? Ah, você perdeu o timing, isso aqui. A minha visão é transcendental, que é, aquilo era para ser daquele jeito. Será que eu, hoje em dia, preferia ser o CEO do iFood, o fundador do iFood, ou ser o que eu sou hoje? Talvez eu sou hoje mesmo, entendeu? Sei lá, será que eu queria ser dono de uma empresa com 500 funcionários? Eu acho um rolo isso aí, acho complicado pra caralho. E às vezes a gente olha para trás, e a gente olha para trás, às vezes a gente se arrepende de muita coisa, todo mundo se arrepende de uma coisa. Cara, eu vejo que se eu não tivesse, por exemplo, quebrado quando eu comecei no mercado, ou errado várias vezes na minha vida, eu não teria me tornado quem eu sou hoje também. Sim, sim. Então não dá para se arrepender disso. Ah, mas acho que esse é um sentimento do investidor, né? Ah, se eu tivesse colocado dinheiro na marca do Luiz em 2015, ah, se eu tivesse comprado criptomoedas. O investidor nunca está feliz, né, cara? É. Aprendi com o Sérgio Malandro há três dias no aeroporto. Caramba, o que você aprende com o Sérgio Malandro? Agora eu estou curioso. O Sérgio Malandro é mito, viu? Pelo amor de Deus. Eu encontrei ele há três dias atrás no aeroporto, no MMF, foi do mesmo evento, mesma empresa, mas separado, e se encontrou no aeroporto e ficou uma hora conversando. É, ele é um cara que se reinventou a vida toda e que foi, seguiu a sua autenticidade, quem ele é. Ele é aquilo mesmo, ele é aquilo toda hora, ele é aquilo mesmo. E ele falou uma coisa, sabedoria de Sérgio Malandro, mudou a minha vida o que ele falou, sério. O que tem a ver com esse negócio de arrependimento, que ele falou assim, que toda vez que tem, por exemplo, nesse evento que ele foi fazer, o evento estava a entrada dele sete e meia da manhã. Aí ele, porra, sete e meia da manhã, isso é a hora de entrar pra fazer piada, não sei o que, sete e meia da manhã, estava meio puta, não sei o que, mas ele aprendeu com a guru espiritual e que eu não sei quem é que ele falou, que ele deu a seguinte frase, então tá, também pode ser assim. Então tá. Também pode ser assim. Que tem um pouco a ver com o lance de várias possibilidades, que tudo tem vários caminhos, mas assim, aceitar, depois que você perde e fez o investimento errado, em vez de ficar remoendo, então tá, também pode ser assim no sentido de, talvez essa perda é necessária e é o meu caminho e já foi, entendeu? Então também pode ser assim. Então tá, também pode ser assim a sete e meia. Qual é o ponto de ser sete e meia? Sabe qual foi o ponto de ser sete e meia? Ele entrou no evento lá, ele tem que fazer graça, né? Ele entrou no evento, chegou, aí o pessoal, tudo bem, puta que pariu, quem foi miserável que botou esse negócio a sete e meia? Pronto, conseguiu risada em dez segundos. Por quê? A plateia compartilhava um pouco desse sentimento, né, de ponto cedo, vem um cara explicita essa verdade que tá implícita e todo mundo ri. Ele ganhando uma piada com dez segundos. E aí ele ainda falou assim, ele me contou depois, meu Deus, sério, eu quero saber quem foi que tomou as decisão? Vem aqui agora. Olha isso. Aí subiu o diretor de marketing, sei lá, que é o fodão da empresa e ele chegou, cara, que história é essa de a vida de sete e meia? Era pra ser as cinco, porra. Vamos trabalhar. Aí já inverteu e já, então ele conseguiu por causa disso. Então ganhou uma piada, ganhou uma abertura. O primeiro momento da piada é o mais importante. Ele garantiu a conexão com as pessoas imediata, fácil. As pessoas ficaram, ó, esse cara fala a verdade, esse cara não ganhou a plateia. Isso é um caso, seria um caso de você usar o problema como uma possível solução? Cara, não é nem usar o problema, é usar a realidade. A situação. A situação. É o que estava acontecendo, não tinha o que fazer. O que é dado, o que não é controlado. Tem a ver com a história do trânsito, eu estava falando aqui quando a gente chegou, em off, né? Tipo assim, quando você está num trânsito, as pessoas se irritam, né, por vários motivos, porque tem uma sensação de impotência e falta de controle. Você não tem como sair da situação. Você está ali, você não consegue fazer nada. Você está preso ali dentro. Então, as pessoas, quando não tem o controle, e cara, eu vim no trânsito agora, eu moro em duas horas de ficar cá, eu moro em Graviana, duas horas no carro, duas horas, e assim, puta trânsito, e eu não tive nenhuma alteração emocional. Não é porque eu sou zen, não, sou um cara ansioso até, mas assim, é porque simplesmente eu aceito o que é, o que é, o que é, o que é, entendeu? Tá aí, como é que eu faço? Aí, eu vim, pelo contrário, não é que não foi, teve alteração emocional. Eu aprendi pra caralho que eu vi vários podcasts agora. Eu vi episódios pequenos de vários podcasts, uns seis ou sete nesse tempo, aprendi pra caralho. Eu no trânsito, pegando papel, anotando coisa, no meio do trânsito, aprendi, aprendi pra caralho, né? E outra coisa de trânsito é que é o lance de, tipo, eu saí às oito, deixei minha filha na escola, o para daquele, às dez, eu saí às oito. Se eu chegar às nove e meia, tudo bem, mando café lá embaixo, se não estiverem aqui ainda, eu fico lá embaixo, mando café, ou então a gente fica aqui O maior vitimismo de todos é culpar o trânsito pelos atrasos. É o vitimismo mais comum na civilização ocidental, pelo menos, é culpar o trânsito. A culpa é sempre sua. Sempre a culpa é sua. Ah, não, mas teve um acidente que nunca tinha acontecido. Cara, a culpa é sua também. A culpa é sua porque você podia ter saído além do tempo normal, mas meia hora antes, conjecturando a possibilidade de ter um acidente. E quando eu morei lá na Singularity, eu morei três meses na NASA lá, estudando, e na primeira, primeira semana, segundo dia, sei lá, eles juntaram 80 pessoas, 35 países diferentes, eram os alunos, 35 países. 80 negros, vai morar junto, dormir junto, dividindo cama, tomando café por três meses. Tem um alinhamentozinho, Todo mundo meio sabido assim, né? Tá ali, é sabidinho. Aí eles falaram, pessoal, quem acha que cinco minutos de atraso é tolerável? Aí todo mundo levantou a mão. Aí quem acha que dez minutos é tolerável? Aí alguns já não levantaram mais. Mas você tava levantando a mão? Eu tava levantando a mão, eu tava levantando a mão. Dez. Quem acha que quinze é tolerável? Eu falei, pô, acho que quinze é tolerável, pô. Acho que quinze é nós. Quinze minutinhos, Se você falar no diminutivo, quinze minutinhos, não parece tão ruim. Quando chegou no quinze, eu fui no vinte, só havia latino-americanos com a mão levantada. Só os brasileiros, mexicanos, argentinos, chilenos, somente os latino-americanos estavam com a mão levantada. E aí tudo isso. Agora vê que forma de educar. Sem abrir outro assunto, mas assim, uma forma de passar a mensagem de pessoal, é o seguinte, aqui a gente tá coletivo e tal, cultura diferente, vamos ter pontualidade. Vamos viver aqui porque faz parte da cultura aqui, não sei o que, então o que, não sei o que. Ok, pessoal? Pode ser, pessoal? Obrigado. Jeito um de fazer. Esse é o jeito padrão. É a primeira resposta certa. Quando alguém recebe a missão de pessoal, alimpe o pessoal, respeitar o horário. Agora, quais seriam outros dez jeitos de fazer isso? Como faz as pessoas, como fazer as pessoas sentirem e viverem e ficarem, sentirem emoções com a demonstração de diferença de cultura? Foi isso que eles fizeram. Ficou mais, mas eu tô falando vocês agora aqui, faz cinco anos isso. Ficou marcado pra todo mundo. Foi muito lindo, foi muito lindo ver latino-americanos. Isso chama-se cultura, pessoal. Caramba, é a sua cultura. E aqui a gente quer alinhar qual vai ser a cultura durante essas dez semanas. A cultura vai ser de pontualidade. Aí eles falaram uma frase que era, é, é, uma frase que eu criei lá com a galera que era, em Brasil, falar inglês que é chique, que foi assim que a gente criou e depois a gente traduz que ficou bonito em inglês, entendeu? Aí em português pode ser que não fique bonito, mas acho que fica bonito também. In Brazil, if you are 30 minutes, 15 minutes late, you are on time. Here, if you are on time, you are late. Because we're supposed to arrive earlier. Legal, ok. Então, no Brasil, 15 minutos de atraso, tá no tempo. Aqui, tá no tempo, tá atrasado. É pra chegar do antes. Porque se você chegou no tempo, você não deu a margem de ter o mega acidente louco na rua. E é legal você estar falando, acho que a gente tem que só fazer uma diferenciação sobre ser uma pessoa conformada com tudo que acontece e uma pessoa ciente de que tudo que acontece é responsabilidade sua. Então, é você ser protagonista de tudo que acontece ao redor. E até eu sempre falo que, pô, às vezes, pô, se uma pessoa que trabalha pra mim errou, eu errei porque eu contratei ela. Não foi essa pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, pô, você comentou uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber, que é o seguinte, você falou sobre o Sérgio Malandro quando ele entrou e conseguiu arrancar uma piada. Uma risada, né? E você falou isso como se fosse você viver numa pele do tipo, cara, quando eu subo num palco lá pra fazer stand-up eu preciso arrancar uma risada. Como que era a época que você fazia stand-up, assim? Você tinha esse negócio de cara, eu preciso arrancar uma risada aqui agora? Você pensava muito? Você só subia e fazia? Se preparava tudo antes? Era tudo meio no improviso? Porque você é incrível no palco, né, cara? Como que funciona? Só deixa eu complementar isso. Também eu tenho essa dúvida do stand-up. Você ainda faz? Não, e pera, e antes, só pra adicionar mais uma. E eu, assim, eu gravei com o Anderson uma vez, né? A gente gravou com o Anderson. Ele é muito engraçado também, né? Eu vejo ele fazendo vídeo e eu morro de rir. E junto, a gente precisou editar umas partes porque eu não conseguia parar de rir no vídeo também. E ele faz umas coisas muito espontâneas. E eu falei, cara, eu queria ser um pouco mais engraçado no vídeo também porque eu acho que seria melhor pra absorver o conteúdo que eu passo. Dá pra eu ficar mais engraçado? E ele falou assim, cara, dá. É óbvio que dá. É só se fazer isso, isso e aquilo. E eu queria que você usasse no gancho aí de stand-up se é possível que até eu, Thiago, seja também uma pessoa mais engraçada ou engraçada porque eu não sou nada. Será que pagaria por um stand-up do Primo Rico? Um stand-up do Primo, imagina? Seria uma vergonha. Eu não estou fazendo mais stand-up no sentido de fazer show de stand-up, comedy club, show de teatro, bilheteria. Eu faço trechos de stand-up dentro das minhas palestras. Então meu produto é palestra, só que a palestra tem texto de stand-up no meio, alguns textos que eu fazia até no palco com outra carta na manga e tem a minha mentalidade de comediante que toda vez que eu vou criar uma palestra no conteúdo, eu uso a mentalidade de comediante pra muitas vezes não nem fazer rir, é só ficar leve. Cara, o objetivo seu de vocês todos aqui como educadores não tem que ser ser engraçado, tem que ser ser leve, só isso. É por isso que às vezes eu invado o vídeo e falo umas groselhas. É pra falar, é pra ficar leve. Ser leve, porque ser engraçado demais pode até atrapalhar a mensagem educacional, entendeu? Basta ser leve, ser engraçado. Cara, sabe qual é um dos segredos número um da minha visão de fazer coisas educacionais com humor? Bons exemplos. Exemplos, analogias divertidas. Até porque comédia quase sempre é analogia, né? Quase sempre o outro é tão gordo que não sei o que. Isso é uma comparação que ele tá fazendo. Ele é tão, pô, aquilo ali é tão grande que não sei o que. O Palmeiras ganha tanto ou perde tanto que não sei o que. Aí compara com uma coisa um animal ou coisa de outro universo. comparações quase sempre. É engraçado que qual é aquele negócio de criança de o que é o que é, né? Qual a diferença? Qual a diferença entre uma, como é que é, o tatu e a baiana? Você sabe qual a diferença? Não. Que um é um tatu e o outro é uma baiana? Perfeito. Você não sabe isso não? Vocês são trouxas? Você não sabe isso, papai? Parabéns, brother. Essa é a diferença, porra. Acabou. O Kaique vai muito pro boteco aqui, né? Do time é o mais botequeiro, né? Mas vê que foi um nome interessante. Não, é simplesmente eu falei, meu, não tem nada. Você não sabia? Não, não sabia. Mas isso é lindo porque, vê só, o prefixo, qual é a diferença, o que é o que é, ele convida todo mundo a não se contentar com a primeira resposta certa. Porque a primeira resposta certa é essa. E vocês não aceitavam. Vocês sabiam, mas não aceitavam. Nem falaram. Porque, porra, se é o que é o que é, tem que ser uma resposta o quê? Louca. Isso é coisa da lei, né? Engraçada. E quase sempre, de onde vem a graça da resposta de o que é o que é? Vem de um choque de sistemas de referência. Choque de... Então, eu vou dar um exemplo. Tem o clássico trocadilho. Trocadilho é um choque de sistema de referência. Então,